Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos ver como configurar esse smartwatch aqui T500 Plus. Que é um relógio bem completo. E com essa configuração você consegue ajustar a hora, trocar os watts, fazer controlar tudo do seu smartwatch no seu aparelho. Pra chegar na notificação, fazer chamada, realizar chamada também. Você vai baixar esse aplicativo aqui, chama HiFind, vai abrir, vai aceitar, permitir, permite tudo. Agora vem aqui em login direto, você pode salvar também aqui na sua conta Google. Porque daí não precisa ficar entrando todas as vezes, vai ficar salvo todos os seus treinos. Põe em determinar, determinar, aqui você tem que colocar um apelido qualquer, na verdade seu nome. Aí vai aqui em determinar. Lembrando que você, se puder, deixa o like aí embaixo, isso ajuda bastante. Pra que o YouTube recomenda nossos vídeos pra outras pessoas, possa ajudar outras pessoas também. Vamos voltar aqui. Você vai aqui, aqui não tem necessidade não, mas se você quiser pode permitir tudo aqui. Pra ter um controle melhor. Você vem aqui em meu, aqui em cima, dispositivo de busca, permitir. Você tem que permitir aqui a opção de local. Permitir durante o uso do aplicativo. Também permite a câmera pra você ter controle de fotos. Pra você utilizar o smartwatch pra tirar foto remota. Volta. Você vem aqui em dispositivo de busca, ele vai encontrar o seu relógio. Já achou? Watch 6. Clicamos em cima, ele vai conectar com o seu relógio. Você dá o ok aqui. Já conectou. Cancela. Aqui tem todas as configurações, configurações do seu dispositivo. Lembrete de mensagem, vibração. Se você quiser receber notificação dos aplicativos, você vai permitir aqui. Encontrar dispositivo, lembrete de mensagem, alarme. E tudo. O que você quiser, você ativa. Aqui. Mostradores do relógio. Aqui você tem a opção. Tem várias opções aqui. Tem esses aqui, que são os que eu tenho. Aqui. Você pode mudar o local. As cores. Personalizar. Essas aqui são as opções pra você baixar. Você pode baixar qualquer um desses aqui. E também você pode trocar. E colocar uma foto sua. Trocar imediatamente. Usar imediatamente. Ele já vai passar pra lá. Já tá passando. A qualidade da tela desse smartwatch é muito boa. A imagem fica com uma qualidade excelente. Não esqueça de deixar o like aí. Ajuda muito. Comenta se tiver alguma dúvida. 70%. Vai completar. Pronto. Já está aqui. Passa rapidinho. Dessa forma que você configura. Não esqueça de deixar o like. Nós vamos ficando por aqui. E até a próxima. Sim. Tchau. Obrigado.